Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Espero que vocês também estejam todos com saúde, todos na paz. E hoje vamos pra mais um vídeo. Hoje vamos fazer o vídeo do bloco anterior, que eu fiz no outro vídeo. Ó, esse aqui. Eu tive que tirar aquele cantinho dele aqui, porque senão não ia dar aqui na largura, né? Aí eu risquei aqui, ó, na lateral e no comprimento, que é pra poder ficar certinha a ponta aqui. Alfinetei aqui, e aí vamos costurar aqui essa parte aqui, ó. Acho que eu vou pôr do outro lado, porque a costura tá dobrada pra lá. Começar do outro lado. Tirar o alfinete aqui. Ah, lembrando que essa base minha aqui, ela é de brim, tá? Vamos medir logo o comprimento dela. Tá com 70 centímetros. Por quarenta e seis. Deixa eu ligar a máquina. Minha barulhenta. E aqui eu vou passar uma costura aqui na... Entra a junção das duas costuras, pra ficar bem segura. E aqui eu vou começar com o azul. E aqui eu vou começar com o azul. Lembrando que eu tô usando aqui essas faixas, ó. Ela está de... 6 centímetros e meio. Essas faixas, tanto azul como essa aqui. Aí vou usar a amarela também. Essa daqui. Essa daqui. Tchau. 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 Amém. A CIDADE NO BRASIL Esse barulho, pensa, a minha bobina enchendo, e quando ela... é... solta ela dispara, faz um barulhão. Acho que ela está com problema A CIDADE NO BRASIL Acho que eu não vou colocar esse aqui não Vou deixar sair esses três mesmo, vai ficar melhor A CIDADE NO BRASIL Pessoal, estamos terminando aqui Pregar os cantinhos, resolvi pregar desse aqui mesmo É um tapete bem fácil de fazer Um modelinho tradicional, mas que aqui pra mim é o que eu mais vendo Prazo iniciante aí, esse é bom porque Que os modelos mais elaborados, eles já tem que vender mais caro, né? Agora a gente vai refilar aqui, tirar essas pontas Vou passar uma costura aqui pra segurar o cantinho A CIDADE NO BRASIL Vamos colocar o viés agora, pessoal? Pessoal, olha, não façam isso em casa, viu? Costurar com linha de outra cor Que eu comecei, não vi que eu tava com a linha branca Comecei a costurar aqui Aí quando eu vi, eu já tinha costurado um pedaço e eu não quis desmanchar Mas que é feio é Pode até costurar com linha de outra cor, igual eu tô costurando aqui, ó Porque aqui vai ficar escondido, né? Mas pra deixar aparecendo, não deve, não Falar em linha de outra cor, eu vou trocar aqui E a de cima aqui é a talinha escura Estamos terminando aqui, pessoal Finalizando aqui o viés Olha só Que lindo que ficou Ficou bem assentadinho Olha Maravilhoso O que que vocês acharam, pessoal? Olha só Aqui o avesso Com algumas linhas ainda, mas Ótimo Pessoal Acho que eu tô ficando até enjoativa de tanto repetir, né? Mas A minha gratidão é imensa Eu já não tenho nem palavras mais Pra agradecer tanto carinho Tantos comentários maravilhosos Obrigada, viu, pessoal? Tem uns comentários aí que Deixa a gente até emocionado Então Eu só tenho a agradecer E aproveitando, quero pedir pra vocês Se vocês puderem Visitar a minha lojinha na Shopee A gente tá começando a colocar algumas coisas lá agora Em breve vamos colocar mais Se vocês quiserem adquirir algum produto A gente vai deixar o telefone aí na descrição do vídeo Só entrar em contato comigo Se quiser encomenda Tapete de retalho De crochê A gente faz qualquer coisa de crochê, tá? É que o tempo tá pouco pra tá produzindo, mas Sempre que puder a gente vai tá postando coisas novas Tá bom, pessoal? Muito obrigada a todos Meu eterno carinho a vocês Um beijo bem carinhoso Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo